Se a gente colocar a nossa penhação Chegamos ao final da nossa campanha. Foram 51 dias de muitas conversas, sonhos e sorrisos. Tenho a experiência, a sensibilidade e estou muito bem amparada para cuidar da nossa amada Guidoval, como ela merece ser cuidada. Converse com seus familiares, amigos e vizinhos. E amanhã, vote no 15 para Guidoval voltar a sorrir de novo. Porque quando o justo governa, o povo se aleita. Que lindo Guidoval e a família 15! Se a gente colocar a nossa penhação, vai dar tudo certo!